Com grada com, com cinza com, com me que me opostem. Com grada com, com cinza com, com me que me opostem. Pois tem, pois tem, panorotena aí, com cinza com, com cinza com, com cinza com, cinza com, cinza com, cinza com, cinza com, cinza com, cinza com. Iedereen kan zich aanmelden, man, vrouw. Man, vrouw, zodat je je geroepen voelt. Want natuurlijk moet het uit jezelf komen. Het is niet dat iemand je komt terug uit je bed, vanaf vandaag word je aflegger. Je moet een roeping krijgen en als je die roeping hebt gehad, dan meld je aan bij elke vereniging dat je wilt. O senhor diz Roeping, pode Iron回去 que é um trabalho fricioso? É um trabalho fricioso. Claro que é um trabalho, porque você tem grandes problemas. Você tem coisas, que você tem que adescar. E você tem para o dinheiro. Então, você tem um trabalho fricioso. E você tem um trabalho fricioso. E é um trabalho fricioso. É mesmo que você não perpetua o dinheiro. Porque você precisa pagar para o dinheiro. para a gente chegar. Você tem que fazer isso para fazer as coisas que você precisa. Então, você precisa de uma pequena ajuda para a pessoas. Amém. Amém.